Fala Nação Brunega, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar sobre o Felipe G2. Felipe G2 vem sendo reserva aí no seu atual clube, o Remo. E teria sido oferecido aí o Vitória. Ele jogou no Vitória no ano de 2019. Hoje ele seria facilmente aí o camisa 10 do Vitória. Chega pra se titular, hein? Em sua despedida do Leão em 2019, ele escreveu na sua rede social. Até breve. Ele está insatisfeito hoje no Remo. Ele teria pedido a sua empresária aí para se transferir para outro clube. E seu possível destino pode ser o Vitória, hein? Eu acho que seria uma baita contratação. Nós estamos precisando de um jogador como ele, com camisa 10. Chega pra se titular, hein? Deixa a opinião de vocês aí o que vocês acham aí. Se inscreve no canal, compartilha, deixa o seu like, me segue no Instagram também. E me participa do meu grupo no Facebook aí que está na descrição, beleza? Está tudo na descrição, meu Instagram também. Tamo junto.